Jogado na lua, meia soldão Lembrei de muitas coisas que inferem no coração Lembrei de você, lembrei de você Lembrei da nossa história De todo nosso amor, de quando eu era um vaqueiro sem valor Lembrei de você, lembrei de você E eu parei e pensei Nada tem valor, quando isso tem eu E não tem nada de amor Já tô cansado de farra e de curtir Daria uma fortuna só pra ter você pra mim Tô com saudade do teu jeito, teu calor De se deitar na tua cama e te abraçar De cobertor, já não aguento, quero você do meu lado Vaqueiro das vendas, não, lá no rei apaixonado Tô com saudade do teu jeito, teu calor De se deitar na tua cama e te abraçar Tô com saudade do teu jeito, teu calor De se deitar na tua cama e te abraçar Lembrei de você, lembrei de você Olha, eu lembrei da nossa história De todo nosso amor, de quando eu era um vaqueiro sem valor Lembrei de você, lembrei de você Olha que eu parei e pensei Nada tem valor, quando isso tem eu E não tem nada de amor Já tô cansado de farra e de curtir Daria uma fortuna só pra ter você pra mim Tô com saudade do teu jeito, teu calor De se deitar na tua cama e te abraçar De cobertor, já não aguento, já não aguento, quero você do meu lado Vaqueiro das vendas, não, lá no rei apaixonado Tô com saudade do teu jeito, teu calor De se deitar na tua cama e te abraçar De cobertor, já não aguento, quero você do meu lado Vaqueiro das vendas, não, lá no rei apaixonado Vaqueiro das vendas, não, lá no rei apaixonado Lembrei de você, lembrei de você Lembrei de você, lembrei de você, lembrei de você Lembrei de você, lembrei de você, lembrei de você Lembrei de você, lembrei de você, lembrei de você Lembrei de você, lembrei de você, lembrei de você Lembrei de você, lembrei de você, lembrei de você Lembrei de você, lembrei de você, lembrei de você Lembrei de você, lembrei de você, lembrei de você Obrigado.